Há pouco mais de um ano atrás a gente teve aqui uma participação da Fernanda no Nerdista e eu tenho uma pergunta pra te fazer. Como que vai os namoradinhos? Eu sou a Fernanda Rodrigues. Eu sou o Marcos Lázaro e esse é o Nerdista! Eu vou começar com um assunto que eu sei que a Fernanda adora, galera. E aí Star Wars. Primeira parte boa, né, pra não assustar a visita. O filme do Han Solo, segundo Lawrence Kasdan, começará a ser rodado em janeiro de 2017. Bem, essa foi a parte boa, agora eu ia chata, né? Depois do bom trabalho com Despertar da Força, nossas expectativas para os próximos filmes da franquia eram das melhores. Pois bem, Rogue One pode não se encaixar nisso, já que os testes feitos com o filme não se saíram como esperado pelo estúdio. Por conta disso, eles encomendaram mais quatro semanas adicionais de gravação e, ao que tudo indica, o Garrett Edwards estava ali querendo caminhar com as próprias pernas, fazer o que ele queria e a Disney não concordou muito com isso. O cara não estava com tanta moral quanto a gente estava achando, né, no fim das contas. E o que eu achei engraçado é que eles querem acrescentar mais diversão e dinamicidade ao filme, mas será que realmente a história de Rogue One precisava disso? Eu acho que não. Ou será que dava pra dar um tom mais sombrio pra aproveitar que não era o filme principal? Pode ser desculpa essa coisa de vamos colocar mais cenas de humor? Igual fizeram com o Esquadrão Suicida, regravaram algumas cenas, a galera falou, ah, vamos colocar mais humor porque o Batman e o Batman foi sombrio. Mas, na verdade, eles foram lá, não, a gente gravou mais cenas de ação. Acho que eles sempre estão pendentos àquela desculpinha chata, na verdade, eles não gostaram mesmo do que fizeram e estão refazendo as partes ruins. É o meu parecer. Na semana passada, noticiamos no Nerdista que a internet começou a se mobilizar em prol de termos Gillian Anderson como Jane Bond. Meu Deus! Sendo a primeira mulher a protagonizar um filme do 007. Ela não está sozinha nessa, já que a atriz adorada por seu trabalho em Game of Thrones, Emilia Clarke, disse em uma entrevista ao Daily Star a seguinte declaração. Eu tenho muitos sonhos que ainda não realizei, eu adoraria interpretar a Jane Bond. Meu protagonista masculino final seria o Leonardo DiCaprio, sem dúvidas. Ela quer ser a protagonista e teve um par com o DiCaprio, cara. Estou querendo um pouquinho, né, amiga? Até eu ia querer. Até eu? O difícil é entender como é que ela ia se apresentar, né? Porque Jane Bond, 007, Jane Bond, aquela que vestia roupa preta, que era o James, etc, etc. Da rainha, não ia dar certo. Ah, ia sim, cara. Não ia dar. E da mesma maneira que ela está mendigando um papel em 007, a gente vai mendigar para vocês aquele like aqui embaixo. Vocês podem aproveitar e se inscrever também nesse vídeo. E se for muito curtir, cara, a gente vai ter a Fernanda várias outras vezes aqui no Nerd Game. Você pode acreditar, viu? Para quem não gostava dos filmes do Thor, até que eu estou trazendo muitas notícias para vocês sobre a nova empreitada do Paquita, né? Para estar com a camiseta, olha só. Dessa vez, o Diablo trouxe a informação que o filme vai misturar Ragnarok e Planeta Hulk. Se isso será bom ou não, eu não tenho a menor ideia, galera. Eu espero que sim, já que são duas histórias com muito potencial. E pelo que disseram, o Thor estará envolvido ali, de alguma maneira, em jogos gladiadores. Mas o que eu estou interessado mesmo é ver o Hulk com aquela ombreira do... Não se tem ainda muitas informações concretas sobre a trama do filme, o que dificulta um pouco a gente falar aqui sobre ele, mas já percebo uma tensão muito maior da Marvel com o filme do Thor, muito mais do que já apareceu nos outros dois, né? O que aumenta um pouco as minhas expectativas, que é baixas. A questão que fica agora é se o Thor vai deixar de ser bocó e só um símbolo sexual. Porque o que eu vejo hoje no filme é que ele é muito mais beleza do que realmente o que o Thor é nos quadrinhos. Será? Estão falando até que vão mexer no cabelo dele e tal, então será que ele é igual o Samson, que mexe no cabelo e ele fica fraquinho? Que fraco de beleza e talento pra atuar, talvez. Mas você tá pedindo muito do cara, né? Não, não exija tanto dele, né? Acho que a frase, nessa crise temos de valorizar os nossos empregos, não serve pra atriz Willa Holland, que rasgou o verbo contra a Warner, galera. A história que se deu início ali com o escadrão suicida, começando a ser apresentado na segunda temporada de Arrow e depois sumiu do mapa. É corrente ali de um possível filme sobre eles que tá chegando, né? Tá chegando. Foi assim, tudo muito sem explicação, mataram o pistoleiro, a Arlequina ficou só naquela risada, a gente nunca viu ela de verdade e não acabou por aí, já que nessa quarta temporada outros personagens foram mortos por conta de participações em filmes futuros da DC. E por conta disso, a atriz que vive a Fia Queen na série falou um pouquinho sobre o assunto durante a MCM London Comic Con. E aí, você sabe, nós estávamos na segunda temporada, quando eles começaram a nos dizer que nós precisávamos, basicamente, matar a equipe de suicídio que nós estávamos a construir em nosso próprio Arkham. Nós estávamos, na verdade, tentar construir isso em nosso próprio, no programa, e eu acho que quando a DC descobriu que eles estavam a fazer o seu próprio filme, nós precisávamos perguntar todos os personagens antes de que nós os mostramos, o que foi um pouco assustador, no começo. Com tanta gente morrendo nessa série, matar a personagem dela por falar demais atrás da câmera não me parece ser muito difícil não, viu? Mas eu devo admitir que, como alguém que acompanha as séries, porque eu acompanho essas séries, eu também não curti essa intervenção toda do estúdio que tem levado as histórias para um rumo que não era o que eles estavam planejando e meio que se perdeu pra mim. É complicado porque são muitos universos, muitas histórias. Eu concordo que o Flash seria ótimo para o filme. Agora, o Arrow, na série, o Arrow é uma novela. É uma novela que todo episódio tem uma morte, tem alguém que fica na cadeira de rodas, tem um casamento. Isso é novela, isso não é série. Então, eu acho que eles erraram um pouco a mão em Arrow e eu acho que não dava pra aproveitar muita coisa no filme. Agora, Flash realmente é uma das maiores audiências do canal, então não teria por que não aproveitar o mesmo Flash ou não usar o Barry Allen no filme, por que não usar o outro Flash. Sim, tem vários, né? E você acha? Ela perde o emprego ou ela não perde o emprego? Ela vai pra fila lá do... Eu acho que ela é um personagem que tá dentro do Girl Power. Então, ela tá num sucesso, apesar que a Arrow continua ali naquela... é meio morno. Então, eu acho meio complicado matar ela, apesar que já mataram uma vez o herói que ela faz. Então, matar ela também, colocar um terceiro, o Arrow faz isso toda temporada. Então, não faria muita diferença. Se você gostou desse vídeo, clica no curtir aqui embaixo e se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo do Nerdista. E um muito obrigado aos nossos queridos padrinhos, o Henrique Menezes, o Rafael Brito, que tá ali atrás nas câmeras. Ele tá aqui, cara. Ele veio de São Paulo pra cá. E o Kleber Rocha. Kleber Rocha, muito obrigado pelos presentinhos, cara. Eu vou ler com certeza e depois eu te falo o que eu achei. E aí, Fernanda? Fala pra galera onde eles podem te encontrar, o que você produz pela internet. E aí, Henrique? Bom gente, obrigada. Foi ótimo estar aqui com vocês. E se quiser saber um pouco mais do meu trabalho, é só acessar o www.publicitantes.com.br. Eu escrevo lá sobre publicidade, sobre comunicação e, lógico, coloco um pouquinho de Nerdista, porque não dá pra sair disso. E é isso. E vamos fazer recorde de likes, provocar mais vezes. Espero não demorar mais um ano pra vir pra cá de novo. Hashtag Team Fernanda. Vamos lá. Hashtag Fonizadora. Olha, isso é a produção que tá falando, hein? Não, gente. Isso é a produção que tá falando, hein? Foi mal, Gabriel. Mas mesmo! Tchau! Tchau!